E aí, se eu esquecei, embaixador dos Estados Unidos, mas não sabe nem falar em inglês, suave, moleque, meu nome é Guilherme 13, motherfucker, vai começar aqui o Reação Análise, trazendo o som aí, leal, visceral, produção do Riff, leal do Primeiramente, salve todo mundo aí do Primeiramente, certo? Para o Hilo, para o Gali, né, mano, para o TH, DJ Fire, NP, só monstro da caneta, tá ligado, então deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker, me siga aí no Instagram, porque o moleque é zica, não tem like, mas continua a beleza lá, tá entendendo, meu irmão, daquele jeito, tamo junto aí, certo? Vamos ver como é que vai estar esse movimento hip hop aí, porque o leal é muito monstro, família, não dá, mano, a caneta dele tá pesada, o último disco que eles soltaram, mano, ficou muito foda, outro nível é o nome do disco dos moleques que saiu recentemente aí, mano, tem uma faixa com o BK que se inicia século XXI, mano, absurdo, tem uma da produção do DJ Murilo também aqui, mano, é muito foda, o disco todo, mano, chegou, mano, arregaçando. Então eu te convido aí você a escutar outro nível do Primeiramente, um dos melhores discos que eu ouvi esse ano aí, muito pesado, memos, moleque, é foda, a caneta tá lá em cima, demorou? E sem mais delongas, vamos que vamos, vou deixar outro aqui para a sincronia primordial, vou segurar aqui o movimento hip hop para o áudio sair bonitinho, vamos lá, vai, um, dois, três, e salve Jimmy, salve Robert, obviamente. Ah, visceral, leal, visceral. E aí? E aí? A madame me chamou de crioulo, a polícia chamou de bandido, mas isso nunca me abalou, pois na quebrada me chamou de mito, hoje os demônios olho no olho, a maldade conversou comigo, seu centro conversa de tolo, eu não perco mais tempo com isso. Nunca me iludico, voltores da antiga, brincaram com a fé que eu tenho, doeu, cara, e desculpa, eu não creio na Bíblia, mas o seu Deus é o mesmo que o meu, não creio na fé, for tanto oferecida pela mesma tela que acaba com os meus, era ladrão pro jornal e a polícia, mas nós já sabemos o que que aconteceu, toda vez que o povo morre, mano, nunca vem nada, um deles pareado, dois minutos já chega, mas eu não se ligou, então caiu no seu lado, sem blande da senhora, lamentando da pelea, o pai que bebeu na mãe porque tá louco de álcool, enquanto a TV faz propaganda de beija, pra ninguém humilha, ele vai ligar o som alto, e se alguém não se ligou, então caiu no seu lado, sem blande da senhora, lamentando da pelea, o pai que bebeu na mãe porque tá e não vai falar nada mesmo, quando é pra falar os bicos fica calado, quando não precisa vem apontar o dedo, ninguém vai pegar seu crime é organizado, ainda mais se na fronteira acessa o borno boberno, nunca chega livre, mas sempre chega arma, e a bola de neve vai seguir no enredo, enquanto tiver porta que é no fogo em quebrada, não acaba sequestrando o barro que é sem medo, não importa nada, quantas vida são, quantas rajadas, meu irmão, tenta de luto, foca a economia, então tira a saúde, não investe nem ensino, que aí vai dar lucro, deixar uns morrer, pra sobrar espaço, e o resto burro vai ajudar muito o comércio de mulher, jogadores caros, tudo tem preço, pessoas, produtos, yeah A palavra segredo é repugnante em uma sociedade aberta e livre, e nós como pessoas, somos intrinsecamente e historicamente contra as sociedades secretas, juramentos e procedimentos secretos, e decidimos há um tempo, que o perigo do excessivo e injustificado em cobrimento de fatos relevantes, é mais grave do que os perigos que são citados para justificar Olha a ideia Esse clipe também Preço não diz o valor Ei Essa parte cantada tá muito foda Mano, que nível alto, meu irmão Muito foda, mano Esse mano aí também, a Cacaruzo, quebrou no clipe, olha esse beat, riff arregaçou, mano Essa mudança no beat é a mais que demais, família Muito, muito, muito foda Porra, que isso, mano Nossa, quanta rajada, quanta ideia, mano Leal, primeiramente, mano Mano, tem a essência assim, ó, mano Esse aí, mano Não cansa de me falar Vou logo comentar aqui Que um dos Mano, eu sempre comento com os moleques Que um dos melhores shows que tem Carnaval, bloco beat louco de Jaycea Quando entra primeiramente o bagulho pipoca, mano Bagulho Todo mundo quer ficar doido E é isso aí Vou escutar mais algumas vezes aqui E fazer aquela análise lá Demorou E aí, jovens, à frente do tempo Eu já fiz aquela análise boladíssima E vamos aqui, vamos O audiovisual, família É o tipo de videoclipe que eu mais curto, mano As imagens com bastante efeito, tá ligado Não necessariamente precisou ser gravado num pico foda, assim, tá ligado Foi gravado ele sentado na rua Às vezes ali na frente de algum lugar, tá ligado Achei muito foda Porque o que manda realmente é o que o editor faz com as imagens, irmão Isso não tem jeito O editor, nesse caso, mano Destruiu, sem palavras, muitos efeitos Muitos zooms Imagem espelhada, tá ligado Muito giro das imagens Mó loucura Muitas cores, mano Arregaçou Tem uma brincadeira ali com um anime gangsta também No videoclipe que eu achei muito sinistra Não conheço esse anime Vou procurar saber depois o que ele quer dizer Qual que é o enredo da parada, certo E eu quero deixar um destaque aqui Para os efeitos na hora que ele está sentado ali fazendo discurso, tá ligado, mano Pode ver aí que o bagulho, mano, sinistro Fica tremendo assim, a maior fita, ó E o videoclipe aí tem a direção e a cor Enrico Santana Câmera João Latorre Que também quebrou, mano Todos quebraram Porque na filmagem tem umas imagens dele de baixo para cima Assim, ó Que pega Toda a estrutura que tem atrás Assim, ó Muito sinistra, tá ligado Assistente de produção Calani Amaro Montagem, né, mano VFX Lucas Laguna Mano Sinistro Rio Instrumental Família, mano Riff Quebrou Teve uma assistência também do TH Que acho que eles produziram juntos Mano Quebrou demais E o destaque, obviamente, é aquela variação no final Como uma alto Tipo um fade out, tá ligado O bagulho vai saindo assim, ó Nossa, mano Achei demais E você conseguir, né Você beatmaker Produtor Que consegue variar o beat assim Na minha visão Mostra um total domínio De todas as ferramentas Que estão ali à disposição pra ele Entende? Conseguir deixar o instrumental Foda mais de uma maneira, mano Que foda, irmão Que foda, meu irmão O beat é do riff, tá ligado O piano adicional é do TH Então, provavelmente, a bateria Quem montou foi o riff Que bateria dos... Nossa, mano Muito pancada A mixagem foi o TH E o riff Dois monstrão Caralho Os caras mixam muito E a masterização do Léo Grijó Monstraço Não preciso nem falar nada Há quanto tempo o Léo é monstro Tá ligado Instrumental Pura falta de sacanagem, meu irmão E o verso destaque, família Eu gostei muito desse último refrão Tá ligado Que ele fez Cantando ali Em um outro nível É uma evolução muito bizarra, mano Esse verso coloca o Léo Em um outro nível Sem trocadilhos Tá ligado E a rima destaque, família Vou deixar aqui pra vocês Aqui E vou dar o play Pra vocês ouvirem também Se liga, ó Ai, 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 ai Que porrada Que sequência de flow Ave Maria Muito foda E a técnica destaque, família Separei aqui algumas coisas Pra falar pra vocês aqui, ó Ele faz umas rimas internas Que eu vou deixar aqui pra vocês Aqui, acompanhar ele aqui, ó Lei da atração trouxe onde eu pensei Mas nada acontece Só quando eu imploro Também daria tudo o que eu sei Só pela metade do que eu ignoro Enquanto eu respiro Me sinto um rei Minha fé carrega esperança no colo E se me der o louco sumo de vez E ai, não vão me ver nem com o olho de horas Então, tô dali Eu pensei Eu imploro Tudo o que eu sei Ignoro Me sinto um rei E a esperança no colo Se me der o louco sumo de vez E não vão me ver nem com o olho de horas Então, tem esse jogo Pra lá e pra cá das rimas Achei muito foda Tem a voz melódica, mano A exploração da voz dele é absurda, mano Tem agressivo cantando Ele fazendo as dobras Os melismas de fundo, mano Alcançando uma nota diferente, mano É um bagulho mais diferente Que eu já vi do Leal, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui, ó O finalzinho da primeira estrofe Quando entra a segunda Aqui, família Se liga aqui, ó Ele vem aqui na moralzinha, ó Aí ele vai subir Vai subir Tá ligado? Então ele faz esse segundo assim E aí depois na próxima estrofe, né, mano Ele faz acho que duas rimas assim Na próxima já vem agressivo Já num outro tom diferente da primeira Isso que eu achei muito foda, tá ligado? Além da exploração, né Da melodia da voz dele, né, mano E da agressividade também Ele varia o flow conforme as duas Elas andam meio juntas, assim O flow e a voz, né E a melodia da voz, na verdade, né Tem a hora da acelerada, né, mano Do flow acelerado Aí já tá ligado mais a voz agressiva Aí quando a voz tá mais na melodia O flow é mais leve, assim, tá ligado? Mó doideiro isso aí, meu irmão Tem várias punchlines, né, família Mas teve uma aqui que eu gostei Que foi até a rima destaque Eu vou, né, falar pra você Nunca me lodico Folclore da antiga Brincaram com a fé Que eu tenho e doeu Galo, desculpa Eu não creio na Bíblia Mas o seu Deus é o mesmo que o meu Essa foi uma punchline Muito profunda Muito pesada Tem uma aliteração, né, mano Uma pequena aliteração Aliteração, pra quem não sabe É quando as palavras da mesma frase Se iniciam com a mesma letra, entendeu? Então no finalzinho do verso dele Ele fala assim Tudo tem preço Pessoas, produtos, tá ligado? Eu chapei nessa ideia De começar todas essas palavras com P, tá ligado? E além de tudo A técnica que eu acho que merece maior destaque É o discurso dele muito denso, mano Muito profundo Carregando um sentimento pesado E realmente faz você parar pra pensar na vida Tá ligado, mano? Isso é muito forte É a essência do primeiramente Que todo mundo fala Nos comentários, mano O que eu vejo falarem do primeiramente é isso, mano Só raizada Pesada Os caras, mano É a essência bolada mesmo Tá ligado? E no geral é isso aí, família Que trampo louco, mano Não consigo fazer uma análise Menos do que essa Vendo tantos pontos positivos assim Mano, você Deixa um comentário aí Falando alguma coisa Que eu não falei aqui Pra agregar aí No conhecimento de todo mundo E eu aprender com vocês também Em relação aos comentários Certo? Esse daí é o segundo single do álbum Visceral Do Leal Que vai sair dia 22 do set Meu irmão Eita laia O que a gente vai fazer aí? Quero só ver como é que vai estar isso aí Porque se vier nesse nível Tem potencial sim Pra ser um dos melhores do ano aí E você tá ligado disso Certo? Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Você manda fucka Me siga aí no Instagram Porque o moleque é zica, favelado Desenrolado, enjoado e chique E você tá ligado Vão pra cima aí Porque é nóis Em breve mais análise Estamos juntos É nóis E aí Obrigado.